Norte e Sul, Neste e Oeste, Brasil e Portugal, 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 Brasil e Portugal. A efervescência cultural do Rio de Janeiro deu mais uma demonstração de força. A classe artística se reuniu nesta terça-feira num ato político-cultural de apoio a Dilma. Grandes nomes do cinema, teatro, música e literatura deram seu depoimento em favor de Dilma. Eu voto na Dilma porque eu voto no povo brasileiro. O povo brasileiro tem consciência do que quer hoje em dia, já escolheu um presidente operário e agora vai presidente mulher. O que mais que falta para o povo brasileiro, da sabedoria do povo brasileiro? O povo brasileiro sabe que eles querem o Lula e querem a Dilma e nós todos queremos isso. Eu voto em Dilma porque o projeto político do PT, da frente que apoia a Dilma, é um projeto político da diversidade cultural, do apoio ao audiovisual brasileiro. Está na hora do Brasil se reconhecer e se reconhecer na tela, se reconhecer fazendo artesanato, dançando, cantando. Eu voto Dilma para o Brasil seguir mudando. A política de cultura do Lula foi uma das mais radicais dos últimos anos e a gente quer que a Dilma continue as políticas públicas no campo da cultura, radicalizando essas políticas públicas, quer dizer, na área da cultura digital, ponto de cultura, enfim, banda larga, ou seja, sem isso não existe cultura no país. Eu acho que o Lula começou a articular essas políticas e a Dilma vai realizar. O governo Lula é a chance de aprofundar ainda mais a democracia no Brasil, a democracia do ponto de vista político, econômico e principalmente cultural. Esse foi o único governo que fez um programa que é os pontos de cultura, onde a gente passa os meios de produção cultural para o próprio povo. Então é o povo mostrando a sua cara, não mais como um produto cultural, mas ele mesmo fazendo e dando a sua versão do mundo, mostrando as suas cores, os seus cheiros, as suas ideias, as suas belezas. Por isso eu voto em Dilma. No encontro, foram apresentados os principais pontos do programa de governo para a área da cultura, com base na inclusão e cidadania, com uma ampliação dos recursos para o setor vindos do Fundo Social do Pressal, a valorização da diversidade cultural e a ampliação dos pontos de cultura. Eu acho fundamental que a gente tenha a capacidade de mobilizar não só os artistas como os operadores da área cultural, no sentido não só de contribuírem para a formação do nosso programa de governo, como também atuarem de forma militante a nossa campanha. Esta é uma área onde nós temos o que mostrar com o governo Lula, o governo Lula quintuplicou o orçamento da área de cultura. Formador de opinião, intelectual respeitado, Emir Sader garante que o povo não quer retrocesso. O povo está decidindo que ele quer a continuidade do governo Lula, o aprofundamento do governo Lula faz. Ele quer um governo que transforme o Brasil num país menos injusto, mais solidário. Ele quer um governo que governe para 190 milhões de brasileiros. É o que o governo Lula fez, a responsabilidade fundamental da Dilma na coordenação, e é o que ela vai fazer e aprofundar. É isso que o povo está escolhendo. Não ao retorno das elites tradicionais e avançar para um país de igualdade e solidariedade. Dilma Presidente. Para o Brasil seguir mudando.